Go ahead! Naime! Bom, aqui estamos nós. A vida é difícil de um imigrante português. Como podem ver, eu estou muito, muito triste... ...la vida pro tar! ...por estar num barco... ...possível. Vamos a Baleias, vamos a dar com golfinhos. Vamos fazer sonoro com a linha. Vamos às Ilhas Marietas. Estamos ao pé da Punta Mitá. Isto há um tempo fantástico. Isto faz lembrar o Algarve no Verão. Mas um bocadinho melhor. Estamos num trimaran brutal. Só da trimaran. Só da trimaran. Do Laca Fusco. E obviamente na... Estou muito, muito triste. Muito, muito triste. Isto tira-me de sério. Está a chover torrentamento em Seattle. E eu aqui. Tchau. Tchau. Tchau.